Então, meus amores, vamos lá para mais uma decoração de bolo. Esse bolo, gente, ele ficou tão fofo. Se eu não usei ele na capa do vídeo, não pule, não acelere, porque ele é tão curtinho, sabe? Só tem cinco minutos e um pouquinho, então veja o vídeo todinho. Deixa seu like, se inscreva no canal, me segue no Instagram, enfim, vamos lá. Esse bolo que eu tô usando é um bolo de 26 centímetros, tá? É um bolo de abacaxi com a massa de baunilha. A primeira coisa que eu fiz foi passar uma camadinha bem fininha de chantilly para grudar todos os pedacinhos de bolo, tá? Para na hora que você for alisar não ter problema. E agora eu estou colocando com a manga de confeitar, pode ser o bico perlé também, eu tô usando sem bico. Cobri ele todinho. Fazendo isso, você vai economizar muito tempo para alisar o seu bolo. Claro, né gente, quando eu não sou aquela crack, mega, hiper, power, boa, analisar o bolo. Mas também não deixa a desejar, né gente? Então, preenchi tudo aquilo ali, agora eu vou deixar esse aqui retinho. Nesse momento não tenha necessidade de deixar o bolo bem lisinho, sem bolha, sem buraquinho, não. Porque nesse caso você pode usar então um pincel, ou você pode usar a porta da espátula para deixar um acabamento bonito. Mas a importância nesse momento é ele ficar retinho, você ficar assim ó, reto. Você olhar para ele na mesma altura e ver o topinho retinho. Nem sempre a gente faz, fica retinho, mas a gente dá um jeitinho, coloca ali, tira dali. Enfim, mas a intenção aqui não é deixar lisinho, sem bolha, sem nada. É só reto, tá? Feito isso, a gente vai alisar. Por enquanto eu só desmancho essas coisinhas do chantilly e depois eu venho alisando. Esse bolo, a intenção era usar duas coisas que eu não usei e depois eu fiquei, ai que bom que eu não usei, porque eu fiquei tão encantada com o resultado depois. Sabe aquele bolo simples, simples, qualquer um sabe fazer, clean? Eu amei, gente, amei, amei mesmo. Eu gosto muito de bolo com resultado assim basicão. O bolo todo no bico não é muito meu fã. Se o cliente pedir, a gente corre e vai lá agradar o cliente. Mas eu tô gostando muito desses bolinhos assim lisinhos, sem muito acabamento. E eu acho mais bonito, eu acho que fica mais clean, sabe? E aí depois você enfeita, enfeita com top, com enfim. Dá o acabamento com flores, tá? Bom, o que que eu estou fazendo? Alisando a lateral do bolo. Depois que eu alisei, eu vou fazer aqui agora. Eu tirei um pouquinho daqui na imperfeita, passei a espada pra subir mais um pouquinho. E agora eu tô fazendo esse detalhe que eu falei com vocês, que pode ser feito também com pincel, certo? Depois, eu queria fazer um mesclado, tá? Eu comprei um corante da Mago, um azul, que eu achei lindo. E eu queria fazer um mesclado. Ou seja, colocando com a ponta da espátula em alguns lugares o azul. Passar a espátula. E depois, aqueles lugares que ficou bem forte, com excesso da cor azul. Eu iria clarear com chantilly. Colocar mais um pouquinho de chantilly branco. Só que, gente, depois que eu passei a espátula, eu vi que ficou tão lindo. Que eu decidi, em vez de fazer mesclado, deixar toda azulzinha lateral. E eu gostei tanto, gente, mas tanto. Ficou tão bonitinho, vocês vão ver. E é outra coisa também. Eu tenho um kitzinho simples, tá, gente? De espátulas, né? E eu tô sempre usando aquele mesmo, daqueles mesmos molelinhos. Aqueles mesmos. Aí tem uns dois ou três aqui que eu falei, caraca, eu não usei ele. Se você vai usar pra ver. Peguei um e fui usar. Só que depois, gente, eu vi que não. Que o bolinho tinha que ser lisinho mesmo. Porque ele ia ficar mais bonitinho, mais fofo, sabe? Que a intenção era essa. Que ele ficasse uma coisa mais clean. E é isso que eu tô fazendo agora. Olha só, gente, que azul. Mais lindo. Ele é muito lindo, né? Então, essa é a espátula. Viu? Ela não ficou nem lá, nem pra cá. Não diz muito pra quem vê. E também perdi paciência. Não queria passar de novo, não. Porque talvez se eu passasse ela mais abertinha, ficaria boa. Mas, quando você passa mais abertinha, ela tira um pouquinho do chantilly que você colocou. Então, ele ia aparecer o branco. Então, por isso que eu preferi colocar mais chantilly e deixar ele todo azulzinho. E eu achei tão fofo, gente. Tão bonitinho. Comecei a colocar o tope. E aí, parei pra mostrar pra vocês ele mais de pertinho. E depois que eu coloco o tope, já fica mais difícil mostrar alguns detalhes, né? Olha só como ele ficou lindo. Olha esse azul, gente. Que maravilhoso. Lindo, né? Muito fofo. Combinou perfeitamente com... Eu tinha até pensado em comprar verde, né? Mas, por sorte, eu não encontrei o verde. Mas também o verde da Mago deve ser maravilhoso, né? Então, eu comprei esse azul e fiquei apaixonada. Pronto. Coloquei o topo. O bolo ficou desse jeito. Eu amei o resultado, galera. Amei mesmo, de paixão. Sabe aquele bolo simples que fica totalmente lindo? Eu gostei. Sério. Olha que fofo, gente. Muito lindo, né? Eu fiquei pensando depois jogar um prata aqui. Mas eu acho que não. Já tá super clean já, né? E, enfim... Pra não ficar muito... Eu não vou dizer flu-flu, não, sabe? Porque eu acho que o prateado aqui ficaria respingado, prateado, dourado. Mas eu não quero colocar muita informação. Quer deixar esse lado meio sério, meio... Enfim, clássico. Olha eu falando de clássico, gente. Amei o resultado. E vocês gostaram? Se gostou, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal. E beijinho e até breve.